Quais pensamentos você cultiva? Meu nome é Ana Fior, eu sou do The Rose Method, Vila Mariana, e estamos aqui para mais uma conversa. Tudo acontece no pensamento primeiro. Uma casa, uma construção, essa construção onde você está não surgiu do nada, obviamente. Gente, alguém um dia primeiro pensou nessa construção, depois o engenheiro colocou no papel ou até no projeto gráfico no computador e por último essa construção foi realizada aqui nesse plano. Então, perceba que foram três etapas. Pensar, escrever, fazer um projeto, pode ser papel ou projeto no computador e depois a concretização do plano físico denso. Eu gosto muito de uma frase do professor The Rose que é a seguinte Os pensamentos são como pedras, constroem, soterram e matam. A maior parte dos pensamentos que nós produzimos e nutrimos no dia a dia não são pensamentos positivos, mas nós podemos mudar essa realidade. A nossa mente não sabe distinguir o que é real do que apenas imaginação. Eu gosto muito de falar isso para os meus alunos quando eu ensino mentalização a eles, quando eu peço para fazer uma mentalização em aula. Para a nossa mente, tudo é realidade. O que você pensa de negativo é realidade, o que você pensa de positivo é realidade. Então, vamos pensar positivo, já que a mente não sabe distinguir. Quando você pensa no celular, quando você pensa que está em uma praia deserta, a sua mente encara isso como sendo realidade e ela começa a produzir inúmeras sensações físicas, emocionais e, obviamente, na mente também. A mente vai produzindo tudo isso. Eu ensino, já há 19 anos, esse processo da mentalização. Obviamente, isso deve ser um hábito. Temos que treinar. Temos que treinar o músculo mental, assim como treinamos qualquer músculo. Não é fazendo uma vez que você vai adquirir o hábito. Não é fazendo uma vez que vai dar certo. Precisamos fazer muitas vezes. Precisamos exercitar. Precisamos ter isso como prioridade na nossa vida. Já que é a mente que constrói tudo. Tudo que você tem hoje, tudo que você é hoje, foi a sua mente que criou. Você já parou para pensar nisso? Quais os pensamentos que você tem nutrido no dia a dia? Eu vou me despedir por aqui. Se você quiser saber mais sobre o tema, pode entrar em contato comigo através do site da nossa escola, através dos nossos canais de Instagram, todas as nossas redes sociais. O nosso site é o www.metododerozivilamariana.com.br E eu aguardo você nos próximos vídeos. Curta o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. E aproveite para mais materiais para estudar. Até!